Deputado Luiz Roberto declara, Timor-Leste, Ucunan, Tinan, Ruanulo, Recim. Mais bem desenvolvimento e infraestrutura básica, CEDAUC, Lauro, Máximo. E a plenária terça-feira, né, deputado Partido Conto, Luiz Roberto declara, Timor-Leste, Ucunan, Tinan, Ruanulo, Recim, Idaona. Mais bem desenvolvimento e infraestrutura básica, Lalau. Também precisa o governo fôr bem a total atenção. Membro do Parlamento Nacional, Declaração narratou o Laos e a intenção atubar poder. Mais bem, junto, pronto, apoio ao serviço, Rabudo, Badejan, Volver, Rai, derrubou sucesso. Atudo, né, povo, Belamores, Rodrigo. Timor-Leste, Ucunan, Tinan, Ruanulo, Recim. E tem o Ucunan, Batinang, Ruanulo, Recim. Mais bem, infraestrutura básica, CEDAUC, CEDAUC, 100%. Também, né, junto, né, Laos de Ancatacato, Coliança, né, Prato, Hamuro, Guafilha, Fale, Bahia, Poder, Rumalai. Conto, representando o povo, o povo mais, Conto, sempre contribui, Bahia, Poi, o governo, o senhor é, de Macatomai. Importante, Maca, Desenvolve, Itanarene, Bafutur, o sucesso, Para, povo, ne, belemores, Sintine, O digno, Itoam, Mores, So, Libri. Presidente do Parlamento Nacional Interina, Maria Angelina Sarmento, alerta para o técnico governo Nian, onde resiste a preocupação do deputado Cira Nian, onde relata para o governo, também representa o governo Nian, a marca presença e a plenária. Plenária, terça-feira, né, lá, todo o minuto, todo o duro. Tamba deputado Cira, e a uma foi com o Parlamento Nacional, lá, e a outra intervenção política, também a cira de abandato termina fulanguém. João Aníbal, Agostino Neno, para RTTL. Oi, telespectadores, a torre da informação atuais, não factuais, que talua, inscreva, não deixe a botão de notificação, ou de for comentário, não faz tudo, para me deixá-lo.